Vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tô aqui tomando um shake, um shake de proteína Shake é o que eu comprei no vídeo anterior, aquele pós-treino Aqui tem o açaí, whey protein, banana, manga e morango Tô iniciando o vídeo, tava dormindo até agora, tô extremamente cansado Extremamente feliz de estar dando um giro aqui em Nova York, cidade onde eu gosto Cidade onde eu falo que é fingida, mas eu gosto do cheiro do fedor Só pra quem veio vai saber do que eu tô falando Vídeo novo se iniciando, já fiz um treino hoje, mas como eu tô na cidade movimentada Como eu tô viajando, eu vou fazer o segundo treino hoje Treinei costas ontem, treinei costas hoje de manhã E provavelmente eu vou treinar algum músculo focado ou deltoide Ou posterior de ombro, ou trapézio, vai do nó, eu sei Vou tomar no pré-treino, tá frio, tá friaco aqui em Nova York Tem um rapaz que faz promoter de balada, que me chamou pra sair Falou que tem uma baladinha pra eu sair agora Mas eu tô extremamente cansado, mas eu tenho que viver, tenho que curtir, aproveitar Porque quando eu voltar no Brasil eu vou tentar entrar no foco, né Então, tamo junto, fideliza no like, tem Togoro Nova York felizão tomando shake Frio pra caraca, tem moleque aqui passando num patinete todo feliz Se no 50 cent tem like, feliz afiança Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado... Como eu não mostrei no vídeo anterior, esse é o hotel que eu tô dormindo Mano, me ferrei Tive que subir tudo isso aqui De escada Esse hotel não tem acesso pra acessibilidade Pra pessoa com necessidade Mano, subiu uma escada, né Nos quartos não tem banheiro Todos os banheiros são separados Um andar Já não bastava um, né Segundo andar Olha isso Já não bastava o segundo One more Mano Extremamente cansado, velho Olha isso E eu subindo com a minha bolsa, velho Eu tô cansado só de subir, velho Cadê a sensibilidade pra uma pessoa deficiente? Não tem Não sei se é proibido isso, né Os banheiros é aqui Pra tomar banho E o meu quarto aqui Minusco Obviamente que é Nova York, né É uma cidade onde Tudo é caro Dá pra você dormir Duas pessoas, né Dá pra dormir mais uma pessoa ali Então dá pra achar, né Com a sua esposa ou com o amigo Dá pra dormir embaixo Dois embaixo Dois embaixo Dois em cima Sei lá Mas é extremamente pequeno Pega a visão, galera Eu comprei uns dois pé-treinos aí Pra experimentar Essa marca aqui é nova Aqui nos Estados Unidos Pega a visão Legend Né Pé-treino da Ghost Chamada Legend Pega a visão Peguei pra experimentar Uma marca que veio com uma Uma Como é que eu posso dizer Uma aparência diferente, né E sempre quando eu tô viajando Eu trabalho com a Com a possibilidade De trazer algo novo Pra minhas empresas Um exemplo disso é a Gold, velho Preço, né Que tá 32 dólares Se você comprar um A outra sai por 50% de desconto Né Aqui é a GNC Loja específica aí Eu tive que comprar um pré-treino Pra ter liberdade de gravar Falei Eu vou gravar um Vezinho pra mandar pro meu irmão Então Fazia tempo que eu não comprava Suplementação, né Então eu comprei um pré-treino Só pra experimentar Realmente pra ver se bate E Pra ter esse conteúdo Pra vocês aqui, ó A GNC é uma loja Bastante ampla Esse Thermogênico Esse Esse energético É bem famoso aí nas feiras A galera também tem um patrocínio Que eu vejo Mas o energético Pra mim é o Edwin Tem Põe As vitamina C Aqui pesada De mil miligramas Pena que tá caro Pra caralho Essa parada B12 E os Prankouts, né Que eu não sei porquê Que rolo que a Insane Labs tem Que é proibido Vender Insane Labs Aqui Não é proibido Eu não acho Então os únicos pré-treino Que tem aqui é o C4 E o que eu comprei ali, velho Então tomamos junto Tomamos pré-treinozinha As creatinas Óptimo, né Então tomar meu pré-treino Acabei de comprar Esses dois pré-workouts Pra experimentar Isso aqui é fenomenal Esse aqui eu já experimentei Só peguei o sabor diferente Pra experimentar Realmente pra trazer essência Pro Brasil Eu tô com o projeto De montar o meu pré-treino E esse aqui é lançamento Também Lançamento assim Nunca experimentei Então eu comprei pra ver Pré-treino Legend Parece que no Brasil Fizeram um pré-treino Com o mesmo nome Não sei lá Mas a marca é Ghost E o nome do pré-treino é Legend Vou experimentar O sabor Blue Raspberry Eu era fã desse sabor Quem acompanha Canal das Antigas Tá ligado Então pra mim É relembrar Comprar um pré-treino Comprei também Essa coqueteleira Pra mostrar Essa japinha Comprei Essa coqueteleira Também pra copiar o modelo E a minha vida é isso Feita de De cópias Inspirações Bateu Será que vai bater Lembrando que aqui Nós não falamos real Se não bater eu falo Aquela famosa Eita Pegou No Tá pecado Por um escapamento Na gringa Segundo treino do dia Aguinha Fid O Blink Fitness Paguei 15 dólares Mas eu tenho direito de Opa Será que eu perdi Meu bagulho Não Tá aqui Minha entradinha Blink Lembrando que Nossas viagens A gente sempre Traz aprendizagem Seja Sabor do pré-treino Formulação Seja um aparelho Então acabei de chegar Aqui na academia Fazer aquele treino Obviamente sempre aprendendo Bora Cheguei Chama Chama que tá tendo bruxaria Voltei pra rodar Sorteios aí Da GoPro Tá carregando E amanhã Eu vou na Apple Acabei de receber Um patrocínio aí Vai ter outro sorteio Caraca Mano Sortear um iPhone Tá porra Então amanhã Eu vou na Apple Vou comprar um iPhone Até vocês Mas enquanto isso Tá rolando sorteio Viu Acompanha lá no Instagram Arroba Togoro Sorteios aí Direto Mano Cê é louco Quem aguenta A maioria dos As paradas Arrumando a rua Acontece de madrugada 11 horas da noite A galera da Acho que é da água Arrumando aí Dos trilhos Sei lá Qual a perada Tô indo no metrô Vou sentir o timescore O timescore da noite É top Metrozão E daqui que vem Aquele cheiro de sujeira Que eu falo Cheiro de metrô Realmente Até agora 11 horas da noite Já rodei 21 quilômetros Hoje 30 mil passos Aqui em Nova York Cê tem que andar Pra caralho Não tem Uber Uber que caro pra caralho E não anda o trânsito O Uber não para Galera Quase uma hora da manhã Começou aqui brilhando Turistada Não para Gente tirando foto Gente marcando Aí eu me pergunto Por que a Avenida Paulista Não acontece Igual aqui Tranquilo Cara Eu realmente Vou insistir nesse assunto Futuramente Eu vou estudar Vou me Posicionar politicamente Ter meus contatos E vou cuidar do marketing Do Brasil Realmente Não é brincadeira não A galera vem do timescore Só pra ver Essas luzes Qual a chance Olha os caras aqui 10 dólares Só falta tirar uma foto Estamos treinando Último treino aqui Em Nova York Estou treinando Na Planet Fitness A academia Foi uma das primeiras Academias que eu tive contato Aqui na gringa Essa é uma das academias Onde rola Os maiores fake Tá ligado Os maiores fake humor Do mundo Porque essa academia Não tem instrutor É uma academia Totalmente low cost Onde você paga 10 dólares por mês É uma academia 24 horas Pra quem realmente treina Pra quem realmente Tem uma noção É uma academia Muito top Pelo fato de não fechar Pelo fato de você ter Liberdade de treinar Mas se você não tem Nenhuma noção de treino É a pior academia Que você vem Fazer o seu contrato anual Porque não tem professor Academia totalmente Sem professor Então você chega E faz realmente o que quer Às vezes você chega No maquinário E fala Pô pra que serve isso Daí que vem aqueles vídeos Fake Que a galera compartilha Fake que eu digo É aqueles vídeos Que a galera grava Sem você saber Então Estamos treinando A academia Planet Fitness 10 doll por mês Onde você tem Total liberdade De treinar 24 horas Então vou fazer Meu treino de bíceps Meramente Só Pra Finalizar Que eu tô louco Pré-treino Vai rolar um sorteio Acabei de fechar Pra vocês Um sorteio De um iPhone XR Vou comprar agora Aqui na Apple Apple da Quinta Avenida E vai ser a seguinte forma Você vai ter que seguir Esse Instagram Que tá aqui Se você quiser participar E todas as contas Que esse Instagram Segue Serão dois sorteados O primeiro sorteio Vai ser um iPhone XR E o segundo sorteio Vai ser um iPhone 3 mil reais Olha eu gaguejando até Primeira pessoa Ganhou um iPhone Segunda pessoa 3 mil reais Na conta O dinheiro já tá Na minha conta E é um sorteio Porque o iPhone Também é o que eu vou comprar Então não vai ser a pessoa Que vai enviar Já tá comigo Então tudo isso aí É pra vocês Essa porra Fechei aí Então você que também Quer fazer o sorteio Quer Divulgar a sua loja E ajudar Nossos seguidores A Ganhar Vai ser um sorteio Então todos Irão ter chance Sempre em contato aí Arroba Toguro Vai tá Vou comprar agora O iPhone E 3 mil reais Na conta mano Primeiro sorteio Do iPhone O segundo sorteio É 3 mil reais Só vai ter que seguir Todas as pessoas Que seguissem o Instagram Vou postar uma foto No meu Instagram Provavelmente sexta-feira Quando eu chegar de viagem E já vai Sortear pra vocês aí mano Então acompanha Tô na Apple Hoje é meu último dia aqui mano Já vou embora Chegando Já posto a foto E Fiderizo Não sei se vocês repararam No vídeo anterior Eu falei Pô A loja tá ficando vazia Porque vai lançar O iPhone novo Não mano Tá vazia Porque tá fechada Realmente E ela vai se mudar Pra lá ó É aqui E aqui vai alugar Vai ser alugado Pra Under Armour Acabei de me informar ali Caralho Toguro fofoqueiro E a Apple vai voltar No lugar ali ó De vidro Pega a visão Então Aqui vai fechar Vai ser Under Armour Mano Imagina essa negociação Cara Imagina só Trabalho pra Apple Quero negociar Esse prédio aqui Pra alugar É uma negociação Pica lá Tá tudo Esvaziando Esvaziando Então tu vai esvaziar Esse prédio da Apple E vai voltar Pra onde que era antes Ali ó De vidro Caraca Imagina Negociação Pesada Quantos milhões Deve ser o aluguel Aluguei uma bikezinha Aqui em Nova York Você entrou pra caraca Passou por mim Aluguei uma bike Acabei de pegar trem Galera Senti do aeroporto Do New York Esse aeroporto Não é hoje em Nova York Fico muito feliz De conseguir desenrolar Não precisa pegar Uber Não peguei nenhum Uber Aqui em Nova York Só trem Além de ser mais barato É mais rápido Tem um pouquinho de estresse De você sabendo Pra onde você tá indo Mas tamo indo aí United Airlines Partiu Fazer o check-in E editar um videozão Pra vocês Tamo junto Entrou de boa no aeroporto Até uma fome O único problema Que eu comi aqui Mano É paulada Galera 70 80 doll Pra comer aqui no aeroporto Comida boa Comi hambúrguer Uns 20, 30 Arroz E alguma coisa Algum bife É de 70 80 doll Aí é só pra quem tá voando Tô Embarcando agora 10 horas da noite Horário New York Nova York Conheci uns brasileiros Que vêm falar com a gente E tamo embarcando 10 horas Aqui é 11 horas Horário Brasil Aqui é 10 horas Horário Nova York Pega a visão Estou assistindo um filmizão aqui Até tá sono Né mano São 11 e 10 da noite Um dia eu quero ter dinheiro Pra assistir no Shazam Pra ir naquelas paradas ali Que ali é executivo Só que aí é só os plane É um plus a mais Pra ir pra ali Por enquanto tamo aqui Tamo chegando perto São aparelhos de vídeo Nós Dos caras picos Eu paguei um pouquinho a mais Acho que foi 70 dólares a mais Tem espaço maior Aqui das pernas E só Ali não Ali já dá pra ir deitado Pra lá Tem espaço bem maior Comida Champanha Essas paradas todas De pousar 9 da manhã A primeira classe Que é só os bandidos mal A gente pousar Pegar as malas E partir de casa Acabei de chegar aqui em casa Nossa 10 horas de viagem Foi bem cansativo Como que será que tá A casa maromba Como é que será que tá O shape aí do Fabrizis Depois de 10 dias Eu já ausente né Eu falei pra ele fazer tudo Os treinos Cardio Vamos ver como é que tá O shape dele Vamos ver como é que tá a casa E aí pai E aí pai Mudou o shape já? Ah tamo aí ó Deu uma Deu uma secadinha Mostra pra galera aí 10 dias sem ver Mudou hein Principalmente aqui Dá um jeito aí né só É o bronze O bronze eu já tô fazendo Já Deu uma boa Escondida Nas estrias Amanhã eu vou ir fazer A terceira sessão Faz quantos dias que ele não comeu abacaxi? A última vez Da que tu saiu Há 10 dias atrás Que ele comeu abacaxi Por que que você não comprou abacaxi? Nunca mais Nunca mais comprei Eu entrego nele Eu entrego nele Por que? Ah você tá Trembolizado Você não põe nada No bagulho Eu falei que ele ia botar tudo pra você Que tá Tá saindo quase minha Tá saindo Eu falei lá Tá saindo quase minha Tá catabolizando Não tá Tá pegando manhã? Mas tá pegando manhã Pelo menos isso Tá pegando? Tá pegando Tá pegando manhã É o que tu fez enxalo A vida inteira Ah tô É o que tu fez enxalo É o que tu fez enxalo É o que tu fez enxalo Eu achei que foi mudando Eu achei que Tá dando uma ajudada Mas mudou hein pai Não Tá mudando aí pô Tá mudando Tô com 107 quilos E você velho Quem é você? Tô aí né Chegou de onde? Viajei Apareci aí do nada Vim lá do Monte Olímpico Zeus deu o papo Recebi uma mensagem anabólica Aí recebi o chamado Zeus falou Se prepara que tá na hora De parar o mundo Aí o Zeus deu o papo Falou que é o Ziz do Sul Só que aqui já tem o Ziz Vai ter que ser o de FCI Na topa de Grosmino? Ele? É Ainda não Então é diferente Eu prefiro qualidade Esse aqui eu tenho minhas dúvidas Esse eu tenho minhas dúvidas Pessoal eu não achei o meu boneco no lixo Então é qualidade em vez de quantidade Sempre vai ser assim Caralho pai Que empurrança Por isso que eu faço Ele tem as minhas dúvidas Então não é seguidor do legado É que o legado é o seguinte O legado cara É tu ter a essência O que é a essência? Ser um cara elegante Confiante E meter o louco Quer pegar mulher? Pega Mas pega mulher de nível Tá ligado? Não vai se recomendo Com qualquer menina E tu vai pegar uma doença E depois vai ficar chorando na cama Tá ligado? Coloca o cílio do cílio do cílio Caralho Só pra dizer Só pra dizer Tipo o Fabrício Não mais ou menos Não eu tô natural Por que que eu sou natural? Eu tenho uma ideologia Que eu criei Tipo As pessoas quando eu comecei a treinar Já faziam muito uso De anabolizante O que que eu via? O cara muito retido O cara sem shape Eu olhei aquela pô Pô eu vou ver até onde O meu corpo consegue chegar A base de treino Hã? Não tô tremendo Tô fazendo articulações É modo de se expressar Então por que que eu comecei a treinar Não Então por que que eu comecei a treinar De forma natural Resumidamente Porque eu queria ver Até onde o meu corpo É capaz de chegar Sem o uso de estímulos Ergogênicos Outro final Eu quero ver até onde A minha capacidade física É capaz de se desenvolver Porque a gente vê Muita gente hormonizada Eu quero trazer A parte natural do físico Porque não é todo mundo Que quer fazer uso Entendeu? Tô só natural com esse shape aí É, tô natural Eu não faço jeito Como o venceiro aí? Eu como De forma equilibrada Eu come limpo Mas come espojado Faz vitamina Com um monte de coisa E Não é de boa Ele se conhece Ele não faz nada Ele se conhece Ele se conhece Ele se conhece O corpo dele Vem pra qual que? Pra evoluir esse corpo aí? Cara eu vim pra cá Pra espalhar alegria Pra vocês Pra passar a ideologia Que vocês tem que estudar Se dedicar E meter o shape Você estuda? Eu estudo em média De três a quatro horas Ele vai lá Tem até uns livros aí Pra ler já Tem o Kindle no meu telefone Com mais de quinhentos exemplares Quando eu tava lá em Porto Alegre Tem a inspiração aí É Tá ligado E o shape Eu fiquei até quatro horas da manhã Mano Aí Porque esse doido Falou um monte de coisa comigo E eu fiquei até quatro horas da manhã ontem Montando o negócio aí Então Toma com um projeto aí Pra Puta Ocuro Caralho Toma com um projeto E a casa Tá limpa aí Tá arrumando Tá botando ordem aí Tá botando ordem aí E a senhora Eu trouxe só esses dois Porque tem a minha na bolsa Um esse daí É da coletânea de administração De Harvard Eu tenho um exemplar Lá em casa Que são dez Aí eu trouxe aí pra ler Esse daqui é de Ate de persuasão De escrita Que o Bright Tá em alto E é necessário De um dia Aí eu tô aí Quando eu tava lá em Porto Alegre Lá na minha casa Eu fazia Essa rotina Eu acordava cinco horas da manhã Meditava uma meia hora por dia Fazia um alongamento E estudava de duas a três horas Ou seja Da sete da manhã Até as nove ou dez Depois eu saia com meus cachorros Porque cachorro Pô, cachorro é cachorro Aí eu saia com os cachorros e tal Fazia ali um brinquedadinho com eles Depois chegava E ia começar a trabalhar na internet Ou seja Por que com a internet? Porque hoje em dia O mundo tá na internet Ou seja Eu criava memes pra bodydreamer Eu já fiz meme teu pra caralho Aí tá Dá uma dica pra vocês O cara tá desempregado Não sabe o que fazer Cara Vai num brechó Pega um tênis Porque é o que mais sai Tênis da Nike Paga quarenta reais Põe na OLX pra vender Cento e vinte E faz uma história de cópia Tá ligado? Cria uma historinha Por exemplo Eu comprei um baixo A cinquenta reais E aquele violão É aquele violão seu ali? Não É ukulele É ukulele Eu toco negão É ukulele Ó E quem é seu bisavô? Viajei ontem Quem é seu bisavô? O que? Seu bisavô lá? É o Otleman Mano O cara é um dos maiores engenheiros alemões Instalado no Brasil O moleque Ele tem Tá no sangue dele Essa ideologia de legado Essas coisas O cara ganhou o primo Pritzkin É sério? Essa parada é sério? É sério? Mas eu viajei aqui Eu fazia o... Eu estudei na faculdade Pede sobre o bisavô dele É quente, velho O que? Essa informação? É, tipo A minha família Descendência Do meu avô É totalmente alemã Ou seja Minha família Por parte de mãe É alemão A única parte italiana É da minha avó Ou seja Eu tenho sangue alemão Meu nome todo É Gabriel Breyer Lehmann Mas eu só uso Nos vídeos Gabriel Breyer Mas na vida real É o nome todo Não É um negócio sério Isso é estudo pra que? Cara Eu estudo Porque o estudo É conhecimento O que adianta Ter o corpo E não ter a cabeça? Eu gosto de falar Uma frase Estética Atrai Conhecimento Conquista O que seria isso? É exatamente uma coisa O corpo É tua imagem É como as pessoas te veem Mas o teu conhecimento É como as pessoas Vão conversar contigo Tá entendendo? Se tiver um shape Que for bonito E for a ideia de dirir É o equilíbrio perfeito Cara Não adianta ter shape E não saber falar Tu precisa ter os dois Por exemplo Por que adianta Tu chegar numa roda De conversa Com gente que tá Alto nível Baixo nível E etc E como é que Tu vai conversar com a pessoa Tu pode ser bonito As pessoas vão te olhar Vão te achar legal Bom É a porta de entrada Pra tu conversar Mas se tu não tiver conteúdo Não tem papo Não desenrola nada Epa Os isso aí tá mostrando Não Vem pra ficar enviando Não Toma aí também Você tá ligado Que a gente é desenrolado A gente desenrola Onde a gente vai A gente também tem E onde é que você vai Quando você coloca o shape? Tomorrowland Tomorrowland Os caras aí Seu primo quer carro Não tem metrô Eu quero Tomorrowland Eu quero Tomorrowland Dois is totalmente diferentes Um né Não tem um shape Então hoje é diferente O outro Vai colocar o shape Se Deus quiser E vai começar a estudar E vai começar também Cabeça É cara É que o pessoal Acha que o corpo É pra sempre Né mano E tipo A nossa estética Ela vai durar Até uns 40 50 anos de idade Depois nosso corpo Vai se limitar Na aparência física Ou seja Tem que ter um corpo Que não te limita E como tu vai Articular com 50 anos Vai ficar xipadão Vai ficar com um corpo legal Dá pra ir pro rolê E mostrar pro Fabrezis Dá pra meter o louco Cara Tem que meter o louco O que seria SickCunt Tá ligado Eu tenho essa arrepiada Com ele Quando eu começo a falar Mano Eu fiz engenho civil Isso deu O bizarrô dele Um dos caras mais ricos Você é louco mano Tom Cruise Não parece Tom Cruise Mano Tom Cruise não Olha o Tom Cruise Depois da BC Mas dá pra ir pro rolê Desafiar o Fabrício Cara Dá pra meter tudo Que é louco A meta aqui É espalhar a alegria E o propósito de vida E moleque Tá aprovado na casa aí Tá aprovado Cheguei do nada Aprovado A concorrência chegou Tá aprovado Isso aí que é legal Concorrência Desafio Não Quero desafio na noite Já fez card hoje Já Bora treinar Tá bom Aquele esquema lá eu fiz Demorou Vamos treinar hoje Vamos Vai treinar o que hoje Hoje é onde eu fiz ombro De quarta Peito Hoje é peito Então bora de peito Bora de peito Já vai comer ou já Qual foi Comi aquela refeiçãozinha De tapioca Porra E o abacaxi E o abacaxi Tá na dieta Porra Então mas Não está secando Sem o abacaxi Não vou Muita coisa na dieta Bora comer o doce não Não come o doce Como que aconteceu Se ele não fez O vídeo da BTV Lá da luta Que porra Foi fake aquilo Não Mas foi Mano Primeiro eu vou Pra você Vai ter que comer Só isso Vai ter que comer Uma pizza E vai ter que errar Na dieta Porque perdeu Um desafio Não Só depois Vai ter que comer Vai ter que provar Pra você Vai ter que comer Calma Vai ter que guardar Dois quilos de pizza Tá louco Dois quilos Aqui vai ser estratégica É uma refeição de quebra É mas o refeição Não pode uma pizza inteira E vamos treinar Treinar Bora treinar Demorou Vou levar a moto ali Pra colocar o escapamento Pra que o treino Enquanto vocês fazem Uma refeiçãozinha leve Demorou Demorou Bora Coitiu As motocas A saudade De uma Será que tá funcionando Uh Coisa mais linda Chama Vamos levar Pra trocar o escapamento Chama no grau O barulhinho dela Original Deixa ela aquecer Deixa a buchinha aquecer Né Tuguru Deixa ela aquecer Então Tem a famosa Hornet Né filho Alarmezinho de presença Galera Trouxe a XJ Um dos próximos vídeos Vai ser Trocando o escapamento Dela Tamo aí no ruidão Escapamento Tá mexendo no que aqui Quer dar o pipe E cat dance Dá o pipe pra dar os tiros Pra pôr Pra pôr Pra pôr Esse cara é retardado Eu mesmo Metei um Deu um pipe No fusca novo E o golzinho ali Turbo Olha lá o botão Turbão lá Eu curto essa cor Particularmente Eu curto esse azulzinho Passa longe né Pai Mas Não tá inteiro hein Tá bonitão Tá bonitão Olha o botão Tá lá Tá mexendo no escapamento Vamos fazer o escape Então é isso aí rapaziada Acompanha os próximos vídeos aí Que vai ter O XJ Só um cano A quebrada gosta Né mano Fideliza felas Fazendo uma Tapioca Uma cripioca pra mim Galera Chegou tapioca pra casa Aí ó Tapioca Pernambuquinha Mandou pra nós Aí Pega a visão Pra casa Maromba Também Vou deixar lá Tapioca Pernambuquinha Não sei se vocês Consumem tapioca Comprei Pra experimentar Comprei não Eles mandaram né Vamos ver E o problema da tapioca É só a quantidade Para crer pioca Perfeito Agora meter um quilo De tapioca É ruim Carboidrato Bem concentrado Então é isso galera Vamos finalizar o vídeo aí Cheguei em casa E teve a surpresa De estar com os Ziz Do Sul né Vamos ver qual que é Acompanha aí Fideliza É nóis felas